Fala galera, um salve aí pro canal Projeto Forneta, se inscreva no canal, clique em gostei e divulgue pra galera. Se você conhece o canal Projeto Forneta, não assista não, eu não gosto dele, sacanagem, assiste aí muito maneiro. Valeu, valeu, valeu! Projeto Forneta Projeto Forneta Civil? Civil, em que ano estamos? Como assim? Eu não vou perguntar de novo, em que ano estamos? Em 2013 Você tem certeza disso? Tenho Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui, eu consegui, eu consegui Eu consegui, fui eu que fui, eu Eu consegui, fui eu que fui, foi que fui eu Como assim? Consegui o que? Eu consegui Quer dizer, siga o seu homo civil Não pode ser Pelas barbas de Merlin Fogo Fogo O escolhido Sim, o escolhido Eu vim de 2033 Para impedir uma catástrofe Que acontecerá esse ano Como assim, cara? Do que tu tá falando? É sério, você precisa acreditar em mim A humanidade está em perigo As máquinas vão dominar o mundo Tá aí, o que você quer que eu faça? Não, não, não Quando o Bill Gates morreu Todos os iPads iPods iMacs IPTUs IPVA SMS iCarly Todos eles se revoltaram E começaram uma revolução Ah, então foi por isso que a Linux faliu E as máquinas não me daram um mundo Prepare-se para ser exterminado Rápido, para trás daquela porta Quem é esse cara? E por que ele está atirando na gente? Esse é o 1012.net Barra Tumblr Barra um garoto complicado E o que ele quer com a gente, cara? A Intel sabe que eu estou aqui Os servidores vieram me pegar Como você tomou um tiro? Ele nem te acertou É que ele tem o Wi-Fi Droga, eu estou perdendo muito o arquivo Ele é invencível O que a gente vai fazer agora? O mesmo que fizemos em 2023 Como assim? Eu te amo, pai Hasta la vista Oh, baby NOOOOO NOOOOO Eu tenho que parar de me drogar E aí, pessoal Tudo bem? Fernandinho na área Pedindo para que você deixe seu joinha Seu comentário Não se esqueça de se inscrever no canal E divulgar para os seus amigos Divulga no Face, no Twitter Você também pode assistir O nosso último vídeo Clicando aqui do lado Também pode curtir A nossa página no Facebook Espero que tenha gostado do vídeo E... Tchau!